Olá, webinautas e seguidores do portal onjornal.com. Nossa equipe de reportagens está nas ruas da capital amazonense. Estamos aqui na sede do Ibama AM, onde eles estão promovendo um encontro chamado Salve a Nossa Floresta, que ele reúne entidades, órgãos e pessoas ambientalistas também para tratar sobre o assunto de preservação em meio ambiente. O objetivo desse encontro é trazer tratativas, buscar ações e soluções para o desenvolvimento e também a preservação da fauna e flora amazonense. Vem acompanhar conosco. O encontro denominado Salve a Nossa Floresta foi realizado na manhã desta quarta-feira, dia 27 de março, na sede do Ibama Amazonas. O evento visa aproximar as pessoas, entidades, movimentos e órgãos ambientalistas para a articulação de ações conjuntas na conservação da natureza. O superintendente do Ibama Amazonas, Joel Araújo, explica a necessidade de formar um comitê e comenta com positividade a participação das diversas entidades ambientalistas presentes no encontro. No nosso estado, as entidades ambientalistas estão espalhadas, elas estão aí, elas fazem as suas atividades, muitas se enfraqueceram a ponto de abandonar as suas atividades, inclusive. E aí, observando essa dispersão, nós tivemos a ideia de chamá-los para conversar e congregá-los. Na verdade, é isso, é reunir as entidades, as pessoas que se preocupam com a causa ambiental. E aí a gente chamou para que viessem ao Ibama conversar. E a partir dessa reunião, desse encontro, nós criamos um comitê, uma central de articulação dos movimentos ambientalistas do Amazonas, com o objetivo de compartilhar experiências, fortalecer as instituições, as entidades, as pessoas, os órgãos públicos também, fazer cobranças também, aquém de direito, de resolver situações relacionadas a diversos temas das entidades que estiveram presentes aqui. Dos igarapés de Manaus, da questão do lixão, dos lixões do estado do Amazonas, da questão da fauna, também questões sociais, também estiveram, religiosas também. Então, o nosso objetivo é esse, é congregar e fortalecer essas pessoas e entidades. Surgiu dessa vontade de fortalecer essas pessoas e fazer com que o trabalho dessas pessoas ganhe a devida visibilidade. Segundo o presidente da ONG Mata Viva, Jó Fará, os ambientalistas ainda são esquecidos pelas autoridades públicas. vivem uma orfandade social. Quando a gente fala que os ambientalistas estão órfãos do poder público, é que o poder público está muito ausente da questão. Embora haja muita discussão, seminários, debates, workshops, enfim, mas na hora da ação, na hora do fazer, nós sentimos falta do órgão ambiental. Porque são os órgãos ambientais que devem ser o carro-chefe, que devem ser a frente de tudo. É ele que fiscaliza, é ele que multa, é ele que embarga, é ele que para uma obra irregular. Então, nós precisamos cada vez mais da presença dos órgãos ambientais no dia a dia da cidade. Nós sabemos que existe falta de fiscalização, falta de pessoal, uma série de coisas que impedem esse trabalho mais eficiente. Mas nós também sabemos que se houver vontade política, a coisa pode acontecer. Então, nós, entidades não governamentais, fazemos a nossa parte, que é denunciar o que vem acontecendo e pedir aos gestores que deem condições, que deem condições para que os órgãos ambientais trabalhem, para que eles possam fazer as ações, para que eles possam fiscalizar. Porque um órgão ambiental com dois, três fiscais não pode fazer nada. E quem pode mudar isso? É o senhor governador, é o senhor prefeito, que pode dar a estrutura necessária para que os órgãos ambientais funcionem como devem funcionar, em apoio ao meio ambiente de fato. No encontro, surgiu uma grande preocupação com o setor dos recicláveis. As cooperativas de catadores de material reciclado estão vivenciando um descaso generalizado e pedem ajuda aos órgãos públicos competentes. Bem, hoje, na reciclagem, a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande na venda do produto, né? Essa dificuldade já vem acontecendo há três anos. Por dois anos, a única empresa aqui em Manaus, que é a PCE, vem aguentando os catadores, comprando o material, mas, como todas as empresas, hoje, está com dificuldade de pegar toda essa quantidade de resíduo, que é o papelão, onde ela consome, e é o carro-chefe de muitas associações no Amazonas, não só em Manaus, não só pela cooperativa Aliança. Mas tem outras associações que também estão enfrentando, tem grupos de catadores que trabalham por conta própria, que estão com essa dificuldade. O resíduo não tem comprador, a PCE consegue absorver um pouco desse material, mas, do ano passado para cá, pega um mês para duas semanas, três semanas, e o catador recebe por semana. Muitos trabalham e recebem por dia, vendem o material para colocar a gadolina. E, hoje, a cooperativa se encontra com um galpão fechado para a compra do papelão e do papel arquivo também. A gente não tem para quem vender o papel arquivo. É um resíduo que está vindo de órgão, de supermercado, de poder público, mas está indo para dentro dos galpões e não está tendo venda. E muitos supermercados estão jogando esses materiais em alguns terrenos baldios. A gente tem vídeos, fotos, para onde estão indo hoje esses materiais sendo jogados. Então, hoje a gente veio até aqui para tirar a venda da sociedade, do poder público, para avisar que, se não houver uma providência grande, o meio ambiente vai pagar um preço muito caro daqui a três, quatro, cinco anos. A gente teve uma seca muito grande e, com certeza, se não olhar para a reciclagem de hoje, que é o ponto principal para o meio ambiente, cada vez vai ficar pior. Então, a gente quer pedir ajuda do poder público para ver que tipo de incentivo pode ajudar a PCE, que é uma indústria grande, mas está com dificuldade. De que forma para ela continuar comprando, não parar de comprar o nosso material, porque são várias famílias que hoje estão passando necessidade por conta que só sabem fazer isso, catar, tirar a renda que é da reciclagem. O superintendente do IBAMA Amazonas faz uma grande convocação às entidades que se dispõem pela luta e preservação do meio ambiente. A gente combinou uma nova reunião no dia 10, às 14 horas, no IPAAM, e a gente vai reunir uma comissão que vai coordenar os trabalhos. A nossa intenção é criar mesmo uma entidade que congregue as outras entidades e aí aquelas pessoas que têm entidades ambientalistas, movimentos ambientalistas, podem vir e podem se agregar também a esse movimento, participar dessa reunião, se colocar à disposição e fazer parte dessa central, dessa articulação dos movimentos ambientalistas. Obrigado. 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 Obrigado.